O governador Aécio Neves participou da troca de comando da Polícia Militar de Minas Gerais. O evento aconteceu na Academia de Polícia Militar de Belo Horizonte. Várias autoridades, como o prefeito da capital, Márcio Lacerda, participaram da cerimônia. Aos 46 anos, sendo 27 deles dedicados à PM, o coronel Renato Vieira de Souza assumiu o comando geral. Ele substitui o coronel Hélio dos Santos Júnior. O novo comandante falou sobre a responsabilidade de chefiar cerca de 44 mil policiais em todos os 853 municípios de Minas Gerais. A minha prioridade é focar a nossa atividade operacional, que é o dia a dia do trabalho de polícia. É trabalhar uma Polícia Militar mais coesa, uma Polícia Militar mais harmônica, uma Polícia Militar que congregue forças voltadas para a paz social e para a prevenção. Aécio Neves destacou que com a posse do novo comandante, a Polícia Militar mineira vai ter o desafio de dar continuidade aos projetos, como o processo de integração do trabalho das forças de segurança do Estado, e programas de prevenção e aproximação com a comunidade, além de planejar novas estratégias no combate à violência. Poucas corporações construíram, em mais de dois séculos de existência, a sólida tradição de equilíbrio, competência e eficácia que a Polícia Militar oferece a Minas e aos mineiros. Essa tradição, preservada por comandantes, oficiais e praças, faz da nossa Polícia Militar uma das mais conceituadas e respeitadas do Brasil. E o seu fortalecimento é um compromisso do governo de Minas com o fortalecimento da própria cidadania.